E o Criciúma está em Goiânia, onde amanhã tem mais uma decisão. O Tigre vai jogar com o Goiás pela segunda fase da Copa do Brasil e promete luta para tentar a classificação. Um jogo cheio de história e que nessa quinta-feira vai ganhar um novo capítulo. Goiás e Criciúma medem forças em busca de um lugar na terceira fase da Copa do Brasil. Quem vencer avança e por isso o Tigre vem se preparando há tempos para o duelo. Bom, a gente sabe que é um jogo só, um jogo de extrema importância, sabemos da qualidade do Goiás, mas a gente vem aqui sabendo das nossas qualidades e com isso a gente vai tentar jogar e fazer o nosso melhor para a gente sair daqui com a nossa classificação. É uma equipe de qualidade, o Novo Iguaçu também é uma equipe muito qualificada, mas sabemos da qualidade do Goiás, um clube de Série A, uma potência aí no Brasil, mas a gente sabe também das nossas qualidades e a gente está indo para fazer o nosso melhor, tentar sair daqui com a nossa classificação. Contratado no meio do ano passado, Felipe Matheus se tornou peça fundamental para a equipe. Participou de 18 dos 24 jogos do clube na Série C e já atuou na estreia da Copa do Brasil neste ano contra o Novo Iguaçu. Amanhã deve formar o meio campo com Léo Costa, Arilson e Serrato. Só falta saber quem vai ser o companheiro de ataque, já que o técnico Cláudio Tenkat está na dúvida entre Thiago Marques e Lohan. Esse meio reforçado justamente por conta da recomposição nossa, que é muito importante. Então, acredito que a minha função maior vai ser dar uma boa reforçada ali no setor, recompondo e também quando tiver a bola a gente tentar jogar e propor o nosso jogo. Diferente do camisa 9, a gente tem dois, não, três camisas 9 de qualidade e a gente sabe que o que for jogar vai dar o seu melhor. Pela minha característica também, não tenho a preferência, são excelentes jogadores, então estou disposto a jogar com qualquer um deles. Estamos na torcida e mais uma vez os apaixonados pelo Criciúma vão acompanhar o clube na Copa do Brasil. Um grupo de torcedores vai estar presente no jogo de amanhã contra o Goiás em Goiânia. O clube fez um sorteio com sócios, encheu um ônibus rumo à Goiânia. Eles saíram hoje no início da manhã e vão ficar 24 horas na estrada para tentar levar sorte e força ao Tigre.